Bem-vindos ao Intervalo Literário, meu nome é Bruna e hoje a gente vai falar sobre o Newman, gente. Ai, meu pai, que sofrimento que esse homem passou. É impressionante. Ele estava assim, quem conhece a história do Newman, sabe, né? Ele estava assim, no auge, no movimento de Oxford, trabalhando muito, né? Liderando um grupo, liderando um movimento e de repente, não tão de repente, mas quando ele acha que ele vai fazer a mesma coisa na igreja católica e que ele vai ser extremamente útil para a igreja, ele recebe um balde de água fria. Ai, meu Deus, é muito triste. Olha, teve uma hora que esse livro me deixou depressiva, mas depois me ensinou que Deus usa quando ele quer do jeito que ele quer, tá? E que ele acalme os nossos ânimos com bastantes provações. E, gente, eu vou ler as minhas anotações porque eu quero muito que vocês... Olha a situação, né? Eu tenho um... Já mostrei para vocês, né, que eu tenho um fichário onde eu guardo as minhas anotações. Então, minhas resenhas estão todas assim, ó, em um fichário. E os livros estão lotados de post-its, porque eu anoto muito, escrevo muito enquanto eu leio. Mas vamos lá. Primeira coisa, esse aqui é um livro Newman Católico, do Paul Thurro... Gente, Paul... Ok, né? Thurro... Thurro... Como é que fala? Um historiador francês, membro da Academia Francesa, de formação jurídica, foi auditor no Conselho de Estado da França. Sua maior obra foi a história do Renascimento Católico na Inglaterra, no século XIX. Então, esse livro vai fazer, então, menção a um livro muito maior, tá? A biografia do Newman, de cartas do Newman, após ele ter se tornado católico, tá bom? Ele era anglicano e ele se tornou católico pelo estudo dos padres apostólicos, dos padres antigos, e de toda ali a literatura da patrística e também de sua análise da religião anglicana. Ele vai ter muita citação desse livro maior, né? Ele faz referência a essa biografia escrita pelo Weyfried Ward. Dessa grande obra, o autor vai destacar o estado de espírito do Newman. Então, assim, ele tem várias cartas que foram abertas, várias cartas que foram colocadas nessa obra. O que ele quer é entender, por toda essa correspondência, como que o Newman estava se sentindo, né? Diante dessa persistente dificuldade que encontrou diante dos superiores, dos bispos, do papo e tal, para empenhar os seus projetos particulares e até mesmo aqueles que foram solicitados. Porque, assim, o que aconteceu muito com o Newman? Ele era solicitado para fazer um trabalho e ele ficava todo animado. E aí, de repente, ele era abandonado. Aquele projeto era abandonado, o Newman era abandonado. Uma situação extremamente esquisita. E ele ficava desanimadíssimo, porque era como se a igreja estivesse deixando ele de lado, tá? Então, é esse estado de espírito que o autor quis captar com esse livro. E esse livro foi, assim, uma leitura muito boa. Foi extremamente revigorante, porque eu gosto muito de entender ali a ideia do santo, né? O que está na cabeça do santo, como que ele reage. Como você vai vendo que o santo não é um ET, né? O santo, ele sente, ele fica triste, ele fica chateado. Ele não fica falando contra Deus, mas ele sofre aquilo que Deus manda para ele. Ele sofre, sofre mesmo, né? Então, ele não é que foi tirado o sofrimento dele, é como ele sofre, certo? E ele foi testado diversas vezes na sua maior inclinação, que era o de ser útil à igreja. Então, ele queria muito uma coisa e, de repente, ele é tolido naquilo. Quando o Newman se coverte, ele passa seis anos, mais ou menos, muito bem na igreja. Obrigada. Ele passa trabalhando seis anos. Aí, depois, a coisa começa a decair, né? Acho que eu falei aqui, e não falei. Vou ler de novo. Ai, meu Deus. Por volta de 1851, as coisas mudam. Começam, então, as dificuldades que irão fazer parte da vida de Newman, uma espécie de drama. Nada indica que a contribuição por ele trazida esteja sendo apreciada. E mesmo naquilo que empreende a pedido das autoridades religiosas, ele se vê sem apoio, abandonado, às vezes contestado. Em breve, ele já não será mais consusfeito, que se procura manter no isolamento e na inação. E essa desgraça se prolongará por mais de 30 anos. Acentuada ainda mais pela ascensão de outro ilustre convertido, Manning. É sobre esse tempo de provação que os dois volumes de Oiffel de Wards são ricos em documentos de inestimável interesse. Newman era repetidamente desacreditado como católico. E isso faz ele sofrer muito, né? As cartas reveladas de Newman mostram o retrato de uma alma muito sensível. O Newman parecia ser uma pessoa extremamente melancólica, eu acho. Uma pessoa totalmente sensível a qualquer coisa. E o desejo do Newman era de que os teólogos católicos entendessem o mundo, né? A sua volta contribuíssem com os ingleses, né? Que pudessem voltar à fé católica. Newman deseja, portanto, que os teólogos tomem conhecimento das ideias em curso entre os sábios modernos. Que se dêem conta do seu valor e do seu alcance. Somente a esse preço eles conseguirão fazer-se escutar. E compreender por aqueles que devem resgatar ou tranquilizar. Essa parte aqui é extremamente importante. Presta atenção. Já leu a Eclésia em Sua? Que é uma encíclica do Papa Paulo VI? Na época do Conselho Vaticano II. Onde ele fala exatamente isso. Que é necessário entender o que está acontecendo no mundo. Para dar essas respostas que a Igreja Católica tem no seu grande baú de tesouros da doutrina. Para responder o mundo. E o Newman falava o quê? Se vocês se isolarem. Se nós teólogos nos isolarmos. Nós não vamos conseguir fazer frente a isso. E vamos ser destruídos pela modernidade. E as pessoas que criticavam o Newman. Achavam que ele estava querendo na verdade aderir ao liberalismo teológico. E ao contrário. O Newman não queria isso. Eles confundiam muito. E deixavam ele muito triste. Foi sobre esses diversos pontos que a escola então dominante no mundo católico. E gozava a favor da autoridade religiosa. Mostrou-se em desacordo com o Newman. Na liberdade de pesquisa reclamada para a preparação dessa apologia. Que no caso a defesa da fé católica. De acordo com as acusações que estavam surgindo. Suspeitou-se de que poderia insinuar-se um espírito de independência e rebeldia. Porque o Newman entendia a importância dos teólogos que não eram leigos. Dos teólogos que eram leigos. Que não eram ali padres, bispos e etc. Ele entendia que a igreja poderia se fortalecer por aquilo que viesse da universidade. Ou seja, católicos se formando e respondendo ao mundo dentro dessa formação. Fazendo parte aí da academia. Então isso foi muito difícil para o Newman. Ele foi rechaçado por causa disso. A primeira coisa que acontece a Newman foi uma confusão que chegou a dar dó. Realmente eu fico com muita pena. Os bispos irlandeses desejavam e resolveram fazer uma universidade católica. E o Papa na época aceitou a indicação de Newman para ser reitor dessa universidade. Ele confiante que estava sendo chamado para continuar sua obra do movimento Oxford. Aceita o convite. O sonho dele era então que a universidade fosse um centro intelectual. Não só para os irlandeses, para os católicos irlandeses. Mas também para os católicos ingleses. Uma universidade, dizia ele, não é um convento, nem um seminário. É um lugar onde se formam homens do mundo para o mundo. Não podemos evitar que eles sejam um dia lançados no mundo. E tenham de conviver com os seus métodos, seus princípios e suas máximas. Mas podemos prepará-los para defender esse encontro inevitável. Ora, não podemos ensiná-los a nadar nessas águas revoltas se não permitimos que entrem nelas. Ele queria que as pessoas se formassem. Só isso, né? Que se formassem de acordo com o que estava acontecendo para poder saber lidar com a fé, lidar com esse novo mundo. Coitado! Dom Cullen, que era ali o bispo, queria outra coisa. Quase mesmo um seminário. O Newman era colocado de lado nas decisões, ignorado. Tipo assim, ele queria fazer uma coisa, ele mandava uma carta e o bispo não respondia. Aí quando o Newman falava, tá, vou fazer, aí ele era, né, o Dom Cullen não gostava. Pediu, né, para ajuda para o cardeal Wiseman, que falou com o Papa, e a solução foi nomear Newman bispo com adjutor. E foi assim que o Newman entrou para o Clare. Não. O Newman não entrou, gente, para ali a sucessão apostólica nessa época, porque esse projeto foi abandonado. Abandonado. O próprio Wiseman, não, foi o Cullen. O próprio Dom Cullen não aceitou de jeito nenhum que o Newman se tornasse bispo e se tornasse um reitor bispo, né, onde ele poderia ter essa liberdade dentro da universidade. O Wiseman era um cardeal distraído. Essa era a verdade. Ele meio que não ligava muito para o que estava acontecendo com o Newman e o Newman ficou, gente, abandonado. Ele ficou muito magoado, tá, e ele até depois achou que foi mesmo providência de Deus que ele não fosse nomeado, mas isso se repetiu várias e várias vezes na vida do Newman. Isso é que é tristeza, né? Olha o que o biógrafo dele fala. Sua fé católica não se abalou por isso e ele não deixou de crer na providência divina. Apenas passou a perguntar-se se o que Deus lhe reservava não seria a cruz, ao invés do triunfo. Então, ele queria muito ajudar a igreja, mas talvez Deus não quisesse a ajuda dele, sabe? E talvez queria que ele sofresse mesmo pela igreja. O Wiseman apronta outra para o Newman, gente. Esse Wiseman é só Jesus. Em 1855, pedindo a ele para cuidar de um projeto de uma nova edição das escrituras, né? E depois de um ano que o Newman já tinha montado uma equipe, que ele já estava fazendo uma introdução, que ele já estava fazendo todo um trabalho a respeito das escrituras, ele teve que suspender tudo, tradução, introdução, despedir o equipe, etc. E, mais uma vez, a sua colaboração foi considerada desnecessária. Por quê? Porque o Wiseman resolveu só, simplesmente, ajudar um outro projeto que já estava acontecendo. Essa indiferença o mortificava mais do que o teria feito uma hostilidade manifesta. Nesse caso, assim como no da Universidade Irlandesa, parecia que as autoridades religiosas se tinham servido de seu nome como uma insígnia, para dar a ideia de que o corpo católico também podia fazer uma boa figura no meio intelectual. Mas, no fundo, não se interessavam pela obra que pareciam confiar-lhe, nem apreciavam a contribuição que ele poderia dar para a defesa das verdades católicas. E ele escreveu em seu diário, de forma tristemente irônica, que era tratado como se fosse um animal selvagem e exótico a ser exibido em espetáculo aos estrangeiros por Dom Wiseman, apresentando-se este como o caçador que o havia capturado. Tristeza. Esse Wiseman, meu Deus, ele causou outra confusão para o Newman em Roma, quando, por um acaso, ele esqueceu de intermediar um esclarecimento que o Newman teria que dar ao Papa, lá pelas tantas de 1859. Então, o Newman foi escrever uma coisa, foi acusado, e ele escreveu para o Wiseman, falou, olha, eu posso me defender, eu quero me defender a respeito disso, porque essas acusações não cabem a mim. E o Wiseman simplesmente não falou nada. Então, o Papa tinha o que o Newman tinha escrito, a acusação contra o Newman e não tinha a defesa. E o que ficou parecendo? Que o Newman não queria se defender, que o Newman não estava preocupado com aquelas acusações. Foi horrível. Isso causou um transtorno muito grande. No capítulo 4, vai tratar de 1859 a 1864, trata dos anos em que o Newman sofre uma depressão moral. Ele tem mais de 60 anos, está cansado, perseguido, desacreditado. Olha bem o que o Newman tinha uma tristeza de não ser compreendido, não tinha amigos em Roma, tudo que ele fazia fracassava, e no que tinha sucesso era rejeitado. Enquanto as suas produções protestantes começavam a fazer sucesso, os protestantes começaram a se reaproximar do Newman na Inglaterra. Olha que louco, né? Em 1863, ele escreve um negócio aqui, deixa eu mostrar para vocês, olha o perigo. Esta manhã, ao despertar, experimentei tão vivamente o sentimento de ser um estorvo que não conseguia decidir me levantar e tomar uma ducha. Eu me dizia, de que serve procurar manter ou aumentar as forças se isso não resulta em nada? De que serve viver para nada fazer? Gente, uma depressão, meu pai amado. Triste, triste, triste. Deixa eu só ler outro negócio aqui, que não era isso que eu tinha que ler, não. Olha só. Minha fé na igreja católica não foi abalada nem por um só instante desde que fui recebido em seu seio. Sustento e sempre sustentei que o soberano pontífice é o centro da unidade e o vigário de Cristo. E sempre tive e continuo tendo uma fé sem restrições em todos os artigos de seu credo, uma suprema satisfação em seu culto, em sua disciplina e em seu ensinamento, e um ardente desejo, uma esperança contra toda esperança de que os numerosos amigos que deixei no protestantismo não viram um dia partilhado a minha felicidade. Parece muito com um personagem dele naquele livro, A Porta Estreita, se você não viu a resenha, vou deixar aqui embaixo. Eu já tenho a resenha desse livro aqui, tem em e-book na Amazon. Sendo esse o meu estado de espírito, seria supérfluo acrescentar, como faço aqui, que nunca tive a intenção de deixar a igreja católica para retornar ao protestantismo. Mas faço, porque os protestantes andam sempre à espreita de qualquer pretexto ou brecha em alguma declaração católica. Assim, para dar-lhes, se possível, plena satisfação, professo pelas presentilinhas ex animo, que quer dizer sinceramente, de coração, com o absoluto assentimento do meu espírito que o protestantismo é a mais triste das religiões, que o simples pensamento de um serviço anglicano me faz tremer, e que a lembrança dos 39 artigos me causa arrepios. Retornar à igreja na Inglaterra? Nunca. A rede foi rompida e nós estamos livres. Eu seria completamente louco para ser um termo moderado se em minha velhice deixasse a terra onde corre o leite e mel pela cidade da confusão e a casa da escravidão. Então, é interessantíssimo ver, né? Porque aqui a gente já está na página 59. Você vê tanta tristeza nas coisas que ele fala e tem hora que eu falo assim, meu Deus, esse homem vai deixar a igreja católica. Mesmo sabendo que ele hoje é um santo da igreja católica, a gente fica com essa sensação de que uma hora ele vai desistir. Só que quando ele escreve isso, ele mostra que uma coisa é você sentir a tristeza, outra coisa é você se desesperar da fé. Totalmente diferente. Por essa infelicidade e sua ocasional reaproximação dos antigos amigos geravam uns boatos de que o Newman ia retornar ao protestantismo e que ele preferia evitar falar em defesa própria, porque o Newman tinha isso, ele não se defendia, ele ficava quieto. Depois de muito sofrimento, bons ventos sopram nos grisalhos cabelos de Newman. E como, não vou falar, tem 12 minutos de vídeo, eu estou tentando fazer vídeos menores para vocês assistirem. E o que eu vou dizer para vocês? Leiam esse livro para vocês entenderem como que o Newman consegue, então, se defender. Ele consegue, ele vai lá e faz aquele livro maravilhoso, que é a autobiografia dele, onde ele se defende e tal. E ele também acaba sendo conhecido pela sua defesa da fé católica. E é aí hoje, né, um santo da igreja católica. Eu espero que vocês tenham gostado, né, só falei de tristezas aqui, mas é porque a parte boa é o final, não vou dar spoiler. Então, se você não conhece a história do Cardeal Newman, do nosso querido São Cardeal Newman, você leia esse livro Newman Católico para você conhecer. E, em breve, se Deus quiser, eu vou trazer a resenha do desenvolvimento da doutrina católica, que é mais um livro que eu já li do Newman. Então, são três já. Eu quero ler também a ideia de uma universidade. Eu acho que tem um outro, não, eu só tenho quatro livros do Newman, já li três, vou resenhar o terceiro e vou ler o quarto, tá bom? E, ah, eu acho que tem bem a resenha de uma ideia de uma universidade da Thaisa. Se eu estiver enganada, me desculpem, mas se eu não estiver enganada, o link vai estar aqui embaixo, tá bom? Um abraço para vocês, deixem o seu like, deixem o seu comentário e se inscrevam no canal. E se você quiser se tornar membro, eu agradeço muito. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.